Inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado. Rafael Viti e Tata Azuerneck estão comemorando um ano e quatro meses de namoro nesta sexta-feira, 13. Depois de uma declaração de amor da comediante, foi a vez do ator homenagear a amada em seu Instagram. Disseram, crescemos tanto, fomos tão parceiros um do outro, viajamos à beça, mas tanto que estou pagando maldivas até hoje no cartão, nossa rotina é dar risada e cuidar de gatos. Diferentemente de mim, você nunca tem mau humor, só quando eu fico cutucando sua achila para você largar o celular e me dar atenção, você não reclama se eu deixo a toalha molhada em cima da cama, porque você também deixa. Isso, meu amor, era tudo o que eu queria, escreveu Viti. Ele continuou a mensagem em tão bem humorado, mas deixando claro o quanto admira Tata. Me lembro no nosso segundo encontro que você tirou o salto e do seu 1,5 metros disse, essa sou eu de verdade, espero que você goste de mim assim. Daí, eu te abracei e percebemos que, se não fosse pelo nariz, tu encaixaria perfeitamente no meu peito. Minha vida sem você é boa, mas contigo é foda. Te admiro, te amo e te respeito. O amor é para quem tem força e coragem. A gente merece ser muito feliz, meu fechamento, minha alegria, minha luzinha. Te amo, postou. Ao final, Viti fez mais uma piada, falando do cachorro e do gato de estimação deles. O Nino comeu a comida do tufo e taco de arreia, cagou o sofá branquinho, mas tirando isso, só alegria nessa data.